Seja bem-vindo a esta videoaula Photoshop CS6 Aula 1 Configurando janela de documento Meu nome é Ricardo e é uma satisfação ter você assistindo a esta videoaula Então imagine que nós temos aqui um layout ou uma arte final para se desenvolver aqui no Photoshop Então a primeira coisa que a gente tem que ajustar aqui é a página de desenho ou no Photoshop aqui é a janela do documento Então eu vou aqui no menu arquivo, clico no comando novo ou CTRL N e me aparece aqui a caixa de diálogo novo Para mim fazer os ajustes e também escolher o formato de papel Então vou colocar um título aqui Com a página teste Aqui no campo predefinição aparece um menu aqui para escolher os formatos ou os tipos No caso aqui escolho aqui papel internacional que é a série DIN Onde tem os formatos da série A, A4, A6, A5, Série B e Série C Então vou escolher aqui A4 com a largura de 297 milímetros Com 300 pixels aqui por polegada que é a resolução E escolher aqui né modo de cor Por padrão na indústria gráfica utiliza o CMYK Acontece que escolhendo esse modo de cor dependendo dos filtros que for utilizar para dar efeito Vai ficar limitado Alguns filtros não funcionam no modo de cor CMYK Então a maioria Todos os filtros funcionam no modo RGB Então vou deixar RGB e posteriormente pode ser convertido para CMYK Aqui como fundo vou deixar branco Deixar as outras configurações do jeito que está E vou dar um OK Diferentemente das outras versões do Photoshop Então aqui a janela do documento onde aparece a página A4 Ela fica aqui Vamos falar incorporada aqui a janela Na área de trabalho Então se eu apertar aqui na barra de título da janela de documento Eu posso deslocar então essa janela É dentro aqui da área de trabalho Ou deixa fixa Como é um documento só que a gente está trabalhando Configurando então Não tem necessidade dela ficar solta aqui Até facilita Quando a gente está trabalhando em cima de um documento só A régua ela já está dentro aqui da janela do documento Então para mim desmarcar a régua Venho visualizar E clico novamente Para habilitar a régua Pois bem a partir então já Da página e com as réguas Eu vou puxar linhas guias No limite da página Vou na régua Aperto Aperto E puxo Me vem Linhas guias Isso eu faço Né Nos quatro lados aqui do documento Então Puxei Linhas guias No limite Aqui da Da nossa página Que é o formato A4 É Dando dois cliques A régua Zera No canto esquerdo Superior Que da página Então Ela está zerada Vou agora puxar outra linha guia E deixar marcado aqui ó Em um centímetro Então Puxei a primeira A segunda linha guia aqui Então Vou fazer uma margem Entre a borda da página E na parte de dentro Da mesma forma Aqui na Parte de cima Clico em cima da régua E puxo uma linha guia ó Marcando um centímetro Percebe que aqui aparece aqui um To type Marcando Y Dois ponto Um vírgula zero dois Não precisamos ser tão preciso aqui Mas Eu estou indo pela marcação da régua Então Já fiz A margem do topo A margem da lateral esquerda Agora eu vou fazer A A parte da direita E A parte de baixo Então Eu aperto Aqui No entroncamento Aqui das duas Das duas réguas aqui E Aperto lá e puxo Para mim zerar Para mim zerar No canto inferior Direito Então Zerei A As réguas aqui na parte de baixo Vou aqui na régua Da esquerda Da esquerda Aperto e puxo então Uma linha guia Marcando um centímetro Aqui da direita Para a esquerda Vou na régua na parte de cima Puxo uma linha horizontal E De cima Aliás De baixo para cima Marco aqui Um centímetro Eu estou indo pela Pela régua Não pela TUTYPE ali Que ele Ele Faz a marcação Dele Em Em Décimos Estou Ajustando aqui Mas Não precisamos Ser tão preciso Então Eu tenho aqui Então já As margens E o limite Da página Pois bem Agora precisamos Deixar a área de Sangria Aqui Da Da página Onde a gente vai É Fazer aqui A arte final Ou o layout Vou no menu Imagem Clico aqui No tamanho Da tela de pintura Então Me abre um comando Esse comando Ele serve para mim É Aumentar As dimensões da página Então Percebe que eu tenho Uma bolinha Aqui no centro Então a gente pode Deslocar ela Dependendo A parte que a gente quer Aumentar A página Então vou deixar no centro E as medidas que eu colocar Aqui Aumentando a página Então ele vai expandir Para todos os lados Para todos os lados Da página Então eu vou deixar A largura Vou deixar Com 22 Considerando Meio centímetro De sangria Então 21 Vou marcar 22 E aqui Eu vou aumentar Também Um centímetro Na altura Então passa Para 30 0,7 Vou dar um ok Então agora eu tenho Uma página Com a marcação De sangria Com a marcação De margem E a área da mancha Então agora eu vou mostrar A utilização É prática De se Marcar Né Um Documento É Fazendo marcação De linhas guias Com as áreas De sangria Né De De margem E de mancha No nosso exemplo Aqui da Da página Então imagine Né Que a gente está produzindo Aqui Um anúncio Para a revista Aí No formato A4 Então eu marquei aqui De preto Que a área de sangria O que que a área de sangria Né É a área Né Que na gráfica Né Vai ser refilado Então Quando Ele é refilado Né Essa Essa Área preta Aqui É a área De refil Área Vermelha Então é a área Da margem Né Da Da arte final Ou do layout Né E a área cinza Né E a área da mancha Né Onde A gente coloca Né Título Foto Texto Né Grafismos Né O fundo Aqui no caso Né De um anúncio Que Pode ter sangria Ou não Mas Tá marcado Né Na Na arte final As áreas Então de mancha De marcha E de sangria Vou clicar aqui Na área das paletas E Clicar aqui Em camadas Então eu tenho várias camadas Então eu tenho várias camadas aqui Onde tem vários elementos Então a sangria Tá aqui em preto Vou desmarcar Os Os olhinhos aqui Pra gente visualizar E não visualizar Com esses aqui que estão desmarcados Então aqui eu tenho Toda essa área preta aqui Que é a sangria Mas a sangria É só esse É Meio centímetro aqui Né Que é a extensão Da Da página 4 Aqui do nosso formato Então Em vermelho ó Vai me aparecer A área Né Da Da margem E Cinza aqui A área da mancha Então o que que é a área da mancha A área da mancha Né Onde a gente Coloca aqui um título Né Podemos colocar O logotipo Da empresa Podemos Né Colocar Uma foto E Também o texto Lembrando Né Que aqui é um exemplo Né De Um exemplo De 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 arte final O layout Né Texto não Deve ser feito Né Massa de texto Não deve ser feito No Photoshop Photoshop Você pode fazer ilustrações Fundos Né No caso de títulos Usar sombra Usar sombra Usar relevo Usar relevo Mas Não Né Não se Se faz Massa de texto Aqui não digita o texto Aqui eu só tô dando um exemplo Né De De área de colocação Então posso ter uma página aqui Um título Uma foto texto e logotipo Né São Né São os elementos Né Que compõe O anúncio Então no nosso caso Aqui ó Né Eu fiz aqui a Palavra título Então ela tá alinhada Né Na 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 parte de cima aqui Alinhado Né Com a margem Tenho aqui uma foto centralizada E o logotipo Né Fazendo o fechamento aqui Na Na Parte Né Do canto Direito inferior Né Então aqui Só Né Um Um exemplo Né De alinhamento Dos elementos Né Que compõe Né Um Um anúncio É Pode ser feito Né Capa de 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 Revista Né Com os títulos Mas o texto aqui só Tá marcado Não é aconselhável Fazer a digitação De texto Dentro do Photoshop Para título sim Texto não Então É Aqui tem um exemplo Né Dos elementos então Que compõe No caso aqui Um anúncio Né Título Foto Texto E um logotipo Então As linhas guias Onde Fiz a marcação De margem De área da Da mancha E mais a sangria Né Servem pra Né A gente Fazer o layout Né E alinhamento E fazer o alinhamento Né Dos elementos Do título Foto Tanto que É Na 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 parte de De alinhamento Ou disposição dos elementos Pode ser Né Deslocado Posso Pôr A foto Né Começando o anúncio Na parte de cima Ou Deslocando Né O título Abaixo da foto Né Tudo vai depender Né Do Do layout Ou da Diagramação Que Que se faça Aí dentro Do Do anúncio Né Da própria ideia De execução Do De um anúncio De um material gráfico Né Mas aqui eu quis mostrar É Como é que ficaria Né A finalização Né Desse anúncio Com Os elementos Aí da De construção Da Página Né Ou Da Da própria folha Do 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 layout Né O do arte final Né Onde eu tenho A parte cinza aí Que a área da mancha A parte vermelha Que a margem Né Do 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 layout O arte final E a área escura Que a área de sangria Onde vai o Refile feito Na gráfica Espero que você tenha gostado Dessa videoaula Se você gosta de matemática Convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos Onde eu tenho Textos Estudos Vídeos Curiosidades Sobre matemática E também A divulgação Dos livros De minha autoria Os livros Os Fantásticos Números Primos Sequências Numéricas Mágicas O Triângulo Retângulo E Estudo de Sequências Numéricas Também convido A visitar Né A fanpage Os Fantásticos Números Primos Onde eu tenho Posts Né Sobre coisa Curiosidades Sobre os números primos Muito obrigado E até a próxima